Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Douglas, mais uma semana junto com vocês e vamos para a nossa segunda aula dessa semana. Uma boa aula a todos vocês, vamos lá? Primeiramente alongando lá em cima, estende o braço lá em cima. Lá na frente, desce lá em baixo. Aí, lá em cima de novo, sobe na ponta do pé. Do lado. Um para o outro. Aí, tá bom? Mãozinha na cintura, olha, afinal de outro. Para cima e para baixo. Passa o queixo, segura a nuca. Sobe lá em cima. Lateral. Do outro lado. Aí, alonga o braço agora. Do outro lado. Lá atrás, olha. Outro braço. E aí, alonga a cintura. Mexe o ombro. Gira ao contrário, para trás. Faça o braço agora. Gira para frente. Para trás. Gira o tronco lateral aqui, olha. Gira a cintura. Gira a cintura. Gira a cintura. Outro lado. Gira a cintura. Aí, tá bom? Faça a perninha. Joga o braço lateral. Outro lado. Põe uma mãozinha no pé. Outro braço estende lá em cima. Desce os dois braços lá no pé. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos subir. Junta o pezinho agora aqui, olha. Mão acima do peito, estende o braço. Gira o quadril lá atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faça a perninha. Estende o braço lá em cima. Abre e fecha a mãozinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Basta o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Socorro. Agora a mão na cintura. Desce lá embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pontinha do pé subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já passa um pouquinho a perna. A mãozinha aqui na lateral. Desce, só desliza o bracinho na perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, nove, dez. Perna direita na frente. Puxa a ponta do pé para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É isso aí, ó. Vascou a perninha. Vou trocar a mãozinha lá embaixo agora aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Subiu. Junta o pezinho agora. E vamos descer de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, tá bom? Agora aqui, ó. Gira o ombro e depois o outro para trás, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tenda a mãozinha lá na frente. Puxa os dedinhos para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A outra mãozinha, estende o braço, puxa os dedos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, tá bom? Junta a mãozinha aqui, ó. Vira para um lado. O outro lado. Aí, segura o pezinho lá atrás. Se quiser apoiar algum lugarzinho da casa aí, tá bom? Pode apoiar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para terminar a outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, galera. Vamos com um aquecimento bem bacana agora, hein? Vamos lá, galera. Agora aqui, assim, ó. Segura na palma, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segura, ó. Joga a palma em cima da cabeça, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segura o braço lá embaixo. Vamos na cintura. E joga pra frente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pra cima, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Joga o braço. Palminha lá em cima, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta o braço. Joga o campanho lá atrás, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Joga lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bata o joelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Joga pra frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá. Bata a mãozinha na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Passar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta o braço. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta o braço. Joga o braço pra frente agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta o braço. Respira lá em cima. Solta. Respira pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez. Solta. Mais uma vez. Solta. Muito bem. Agora é o seguinte, ó. Vamos fazer vários movimentos ritmais. Só acompanhar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, mexe o pé. Segura a palma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segura. Bora. Pezinho pra frente. Segura a palma. Um, dois, três, quatro, vinte, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, segura um pouco. Joelho subiu. E a palma lá em cima, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta o bracinho. Agora é o seguinte, ó. E a palma junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí? Solta o bracinho. Agora é o seguinte, ó. Vamos pra frente. Vamos pra trás. Andar pra frente. Andar pra trás. Vai pra frente. Vai pra trás. Mão na cintura agora. Mexe a cintura. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Pra trás. Solta o braço. Mão no ombro. Vai balançar o ombro. Vai pra frente. Pra trás. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Mexe o topo, ó. Aê! Solta a mãozinha. Bão lá na cabeça. Vai pra frente. Vai pra trás. Vai pra frente. E volta. Pra frente. Pra trás. Aê! Mão aqui no peito. Vai pra frente. Pra trás. Pra frente. Pra trás. Segura! Pra frente. E vai pra trás. Solta o bracinho. Agora é o seguinte, ó. Mais um movimento pra trabalhar coordenação e ritmo, ó. Vou segurar a palma. Cintura. Palma. Cintura. Aê! Segura! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou acrescentar o passinho pro pé. Vamos lá? Então, caminhou. Vou acrescentar palmas e mão na cintura. Segura! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parou! Vou inverter agora. Vai ser palma, ombro. Palma, ombro. Palma, ombro. Palma, ombro. Palma, ombro. Acrescenta o pé. Movimentando. Segura comigo, ó lá. Palma, ombro. Palma, ombro. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, parou. Agora vou inverter, ó. Palma, cabeça. Palma, cabeça. Palma, cabeça. Acrescenta o pé. Segura comigo. Palma, cabeça. Palma, cabeça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pra terminar esse movimento, agora palma, joelho. Palma, joelho. Palma, joelho. Palma, joelho. E palma, joelho. E agora vou acelerar. Bora lá. Palma, joelho. Palma, joelho. Palma, joelho. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. É isso aí, galera. Deu pra esquentar um pouquinho? Show de bola, hein? Vamos encerrar então, galera, com chave de ouro hoje. Tem aquela musiquinha especial que eu dedico a vocês, a todos nós, né? Que conseguimos conquistar algo na vida. Então vamos assim? Olha tudo o que eu tenho, foi Deus que me deu. Tudo o que eu tenho, foi Deus que me deu. Eu tenho a vida, foi Deus que me deu. Tenho família, foi Deus que me deu. Capoterapia, foi Deus que me deu. Olha tudo o que eu tenho, foi Deus que me deu. Tudo o que eu tenho, foi Deus que me deu. Olha tudo o que eu tenho, foi Deus que me deu. Tenho a vida, foi Deus que me deu. Tenho família, foi Deus que me deu. Tenho saúde, foi Deus que me deu. Tenho amigos, foi Deus que me deu. Capoterapia, foi Deus que me deu. Tudo o que eu tenho, foi Deus que me deu. Tudo o que eu tenho, foi Deus que me deu. Olha tudo que eu tenho, foi Deus que me deu Posso andar, foi Deus que me deu Posso falar, foi Deus que me deu Posso enxergar, foi Deus que me deu Posso cantar, foi Deus que me deu Tudo que eu tenho, foi Deus que me deu Tudo que eu tenho, olha tudo que eu tenho Valeu galera, muito obrigado Um ótimo final de semana para todos vocês E até a próxima semana, se Deus quiser Tchau